O PIX completou seis meses e já faz parte do dia a dia dos brasileiros. A nova forma de pagamentos já suma mais de um trilhão de reais em transações realizadas. E o Banco Central prepara novas funcionalidades para o serviço. Dados do Banco Central apontam que 50% da população brasileira possui uma chave PIX. E até o início do mês de maio já foram 500 milhões de transações. Essa empresária fala das vantagens da utilização do serviço, principalmente nesse momento de pandemia. A isenção de taxas, o fato de não ter limite de dias e horários e a praticidade. Tendo em vista o cenário atual, percebemos uma grande diminuição dos pagamentos realizados em espécie. O Banco Central vai lançar mais nove serviços associados ao PIX. Três deles disponíveis já a partir do segundo semestre. Um deles é o PIX SAC, que vai permitir quatro retiradas gratuitas por mês com limite de 500 reais por dia. E ainda o PIX Agendado, com leitura de QR Code, que vai funcionar como um boleto de pagamento. É uma nova forma de dar acesso a dinheiro em espécie para a população, usando a infraestrutura do PIX. Não vai ser necessário mais ir em máquina de ATM. Obviamente que não acabe essa solução. É uma solução adicional poder sacar no caixa dos estabelecimentos comerciais que quiseram ofertar essa solução. O Banco Central colocou em consulta pública a proposta de criação do PIX SAC e PIX Troco, que também vai ser um novo serviço. Essa modalidade, associada a uma compra ou prestação de serviço, vai retornar dinheiro em espécie para o consumidor após uma transação. Música Música